Pra fazer Você tá com o Hunter Tá com o Hunter Não Trago aqui Um monstro Think it's easy Because he looks cool And he's seen Blades Mano, um acessório com essa skin Fica lindo O acessório dessa skin Gente, que der Gente, eu tô travando Doctor, desculpa Doctor Eu travei ali Eita porra Ah não, monstro Meu Deus Monster, não Monster, lindo Plena Nossa, monstro Tive que errar Cara E a pior Que eu fiz um portal Tão foda Pior que eu fiz um portal Tão foda Ali, cara Não, depois O monster vai me ouvir Ele sabe o quanto Essa merda Gente, eu caí até da cal Gente, travou tanto a skin Que eu caí da cal Do Discord Eu não sei se vão estar me ouvindo Mas eu quero deixar aqui Claro Que tipo Eu agradeço a Dark Lady Por deixar eu jogar Pra skin Então Tem que o Vita Gameplay sim Por mais que eu não esteja Gravando É IDV Essa skin Merecia Uma gameplay Então sim Teremos Ah Ai Sério Meu Deus Cara Sério Que eu mostro Aqui Ai Não Monster Meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Obrigado. Obrigado. Obrigado.